Varo e do dentista que lá roubou, deixa eu ir com o Pauliana Sorrentino agora, deixa eu voltar lá. Porque tá sendo lançada agora a Fecha das Neves desse ano 2022, é expectativa. Pauliana Sorrentino, pronto e preparado ao vivo e em cores, é contigo, Pauli. Isso, Erli, voltamos ao vivasso aqui direto já com o prefeito Cícero Lucena, que vai atender agora a imprensa. E trouxe a programação da Fecha das Neves, edição 2022, com o padre Fábio de Mello, iniciando a programação. E Juliette, finalizando, fala pra gente tanto desse momento profano quanto do momento religioso também, prefeito. Olha, motivo de muita alegria, porque nesse um ano e seis meses de gestão, essa é a primeira Fecha das Neves que nós vamos poder fazer o resgate da história e de algo que consideramos muito importante com o equilíbrio debatido e discutido com a Igreja Católica, com o Mons. Robson e com o nosso arcebispo, no sentido que devemos valorizar a questão religiosa e, para isso, terão atividades de missa no dia 27 e também missas a partir do dia 31 às 18h30 na Catedral. No dia 27 vai ser na Lagoa, com abertura e depois do show de padre Fábio. E vamos ter também na Catedral, do dia 28 ao dia 31, a apresentação de um espetáculo que conta a história e o porquê do nome Nossa Senhora das Neves. Aproveitando vários grupos teatrais, musicais, artistas locais, para que essa história possa chegar ao conhecimento da nossa população de uma forma maravilhosa que é encenada pela arte e pela nossa cultura. Teremos também a programação na Lagoa durante toda a semana, a partir do dia 28, onde terá até o encerramento com a presença da nossa conterrânea Juliette, para que haja as posições muito claras. A parte profana, boa parte dela, será na Lagoa. A Lagoa também terá a missa de abertura e as demais ações religiosas serão na Catedral, na nossa Basílica. Também foi lançado um festival de cinema aqui em João Cossu. Eu fico muito feliz porque, como eu disse há pouco, essa ideia surgiu de uma conversa minha com o Jaime Monjardim. A FUNJOP já pensava em fazer isso, mas aí nós procuramos dar uma dimensão maior. Vai ser um festival internacional, onde virão pessoas da área do audiovisual, trazer as suas experiências, rodada de negócios, apresentações de um potencial enorme que nós temos na Paraíba, que é a de audiovisual, com histórias a ser contada, documentários premiados a nível nacional e internacional. E nós queremos desenvolver um novo projeto para a cidade de João Pessoa. Inserir a cidade de João Pessoa na produção da indústria de audiovisual. Agora, nesse momento onde grandes grupos independentes estão produzindo filmes, séries, nós queremos mostrar que João Pessoa tem esse potencial e que nós vamos trabalhar para todas as áreas, para o produtor que quiser vir produzir aqui, ele possa encontrar espaços físicos, possa encontrar uma legislação facilitadora, possa ter incentivos, possa ter mão de obra qualificada em toda a indústria cinematográfica. São várias contribuições profissionais que precisam ser dadas, por isso vamos nos preocupar, inclusive, com a qualificação dessa mão de obra e o talento que, graças a Deus, é rico do Paraibano. Só reforçando que dia 5 de agosto é seu aniversário, né? Então tem Juliette na festa. Nada melhor do que comemorar o aniversário da cidade e o meu com alegria, com trabalho, com ação. O mês de agosto será um meio muito especial de entrega da prefeitura à cidade de João Pessoa. O grande simbolismo que vamos ter de, já no dia 3, apresentar o projeto do Parque da cidade de João Pessoa, um projeto de 250 mil metros quadrados, devolvendo a natureza, criando espaços esportivos, espaços culturais, espaço para que haja uma boa convivência com a natureza sendo retomada. Eu mesmo vou simbolizar esse dia, estarei doando 4 IPs para ser plantado no início desse trabalho. E eu tenho certeza, abriremos uma campanha para quem quiser doar uma árvore adulta, que será bem-vindo. Agradeceremos, a imprensa vai tomar conhecimento disso. Ou seja, tenho fé em Deus que o mês de agosto vai simbolizar o momento que João Pessoa quer atingir, o futuro que nós temos de compromisso para preparar essa cidade com qualidade de vida para um milhão de habitantes. Obrigada ao prefeito Cícero Ossene. A gente agradece também a compreensão dos colegas de imprensa, né, Erli? Já que a gente já assumiu aqui o comando dessa coletiva de imprensa, desde o início trazendo essas informações e confirmando a antecipação que a gente trouxe aqui com exclusividade para os telespectadores do programa O Povo na TV. Então, o padre Fábio de Mello, a primeira atração que vai ser, se apresentar durante a Fecha das Neves, que vai ser no dia 27 do sete, a partir das 8h30. Logo no dia 28 do sete vai ter Forró da Live. No dia 29 do sete, Douglas Patrício. No dia 30 e 31 é a primeira mostra de dança de João Pessoa. No dia 1º tem Michael Jackson Colbert, Ronaldo Rossi. E no dia 2 do 8 vai ter Alberto Bacana. Já no Parque do Solão de Lucena, no dia 3 do 8 vai ter Carona Azul Apala. No dia 4 do 8 vai ter o Padre Nilson. E no dia 5 do 8 vai ter John John. Tem a Paraibana Juliette. Eu volto com você aí no estúdio, Erli. Obrigado, Paulina Sorrentino. Agradecendo aí, né, a solidariedade aí dos colegas de imprensa ali. Tá, todos ali pra fazer perguntas e eles entenderam que a gente é a única emissora que tá ao vivo lá, direto do local lá. Bria espaço pra gente, a gente fez o espaço nosso ao vivo, agora segue os demais colegas aí. Tá, Fecha das Neves com também o Festival Internacional de Cinema que vai acontecer aqui agora. Eu fico feliz, sabe por quê? Porque na Fecha das Neves tem aquele que ganha um dinheirinho vendendo a pipoquinha, aquele que vai vender o balãozinho, aquela maçã caramelada, vai ganhar um dinheirinho lá. E a gente não teve Fecha das Neves em 2020, né, Júlio? 2021, dois anos sem a presença da Fecha das Neves. Eu digo assim, a parte cultural, a parte de logística, que gera emprego, que gera renda também. Esse ano sendo revitalizado com mais massificação, né? Ó, antes deixa eu dar um recado aqui rapidinho aqui com você. E aqui a...